E aí, pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindos de volta à nossa cidade aqui de Artotska, Artotska, Glória Artotska, né, claro, que cidade maravilhosa, até parece que estou sendo acordado, a gente sempre bom, sempre interessante ver aí o nascer do sol, mesmo com uma nevasca tão forte igual a que está acontecendo, e aí, está nevando, por que essa casa está pegando fogo? Seria meio que, não sei, não sei, na verdade, se uma neve tão forte pode apagar o fogo, acho que pode, né? Se uma casa estiver apagando fogo, se estiver nevando, com certeza ajuda. Agora que eu falei, eu não sei, porque as casas normalmente, os lugares que nevam muito são de madeira, e casa de madeira pega fogo mais rápido do que as nossas casas de alvenaria. Enfim, estou falando de um bocado de coisa, bem-vindos de volta à City Skylines, um jogo onde a gente começa a conversar sobre coisas aleatórias relacionadas à construção. Estou em dúvida sobre o que eu faço aqui. Eu acho... Bom, a gente tem dinheiro, só não sei se a gente tem dinheiro... Ah, a gente tem dinheiro suficiente para fazer um depósito de bondes. Depois, os pontos são... Ah... Não sei quanto que eles são. 40 mil. A gente vai construir o depósito de bondes aqui no cantinho. Gostaria tanto de fazer esse negócio funcionar aqui nesse cantinho, mas pelo jeito... Espaço usado. Se eu fizer... Se eu demolir esse pedaço aqui... E fazer uma coisa mais reta... Eu aposto que vai resolver todos os meus problemas. 90 graus... Você acha que isso aqui para mim não é um 90 graus perfeito não, mas tudo bem. Bora colocar aqui e estrear os bondes, né? Ó, ó, ó... Eu vi um lugar. Eu vi um lugar. Eu vi dois lugares já. Tá, então a gente vai conectar ele aqui mesmo. Certo? Então, tá aqui nosso depósito de bondes. Gatíssimo. Enorme. E eu vou fazer, é claro, as linhas de bondes. Ah, não preciso de dinheiro para criar linha de bondes. Notem que as linhas de bondes passam no meio do... Da estradinha, porque os trilhos ficam no meio, na faixa central, não na faixa externa. Vou colocar um ponto aqui. Outro ponto aqui, perto de onde tem as conexões. Tá, aí eu já vou pular para cá. A gente faz outro ponto aqui. E fica a dúvida. Não, já respondi uma dúvida. Eles precisam de algum lugar para poder fazer a volta. Eles não conseguem voltar se não tiver uma estradinha. Então, a gente precisa de, tipo, um beco sem fim desse aqui. Um beco sem saída. Acho que todo beco é sem saída, né? Não sei. Alguém me corrija se eu estiver errado. Mas a gente precisa de um beco... Ah, não queria fazer isso aqui. A gente precisa de um beco para o bonde dar a volta. Então, o que eu preciso é de uma estradinha dessas. Basicamente, aqui. Tá, só que eu acho que eu coloquei da errada. Ah! Vai, como... Vai falar que a gente não pode fazer assim. Tem que fazer, tipo, uma... Tem que fazer uma volta mesmo. Tipo, uma rotatória. Tá, já sei o que eu vou fazer. Vou usar essa área aqui como uma rotatória de bonde. Posso até fazer uma rotatória nominal mesmo. Vamos ver o que eu faço aqui. Tá, vamos colocar circular. Colocar sete. Sete eu acho que vai ficar grande demais. Não ficou grande demais. Eu acho que vai ficar no tamanho certo. Está meio feia essa parte aqui, mas tudo bem. Tá, mas agora a gente já pode fazer uma conexãozinha de bonde para cá. Ai, não deformou o meu bagulho. Tá, e essa parte aqui... Vou fazer uma conexão também. Olha que legal. Se essa rotatória tivesse ficado assim aqui, quando eu construí ela, seria muito bom, mas... Tá, mas agora a gente tem um lugar para os nossos bondes virarem. Eu espero. A gente pode fazer a volta deles. Bora parar, fazer eles parar aqui. Na verdade, os ônibus poderiam vir até aqui, né? Mas... Vou fazer uma paradinha aqui só para... Só para falar que tem. E basicamente eu vou fazer elas iguais às vindas. Tá, aqui eu acho que dá para fechar. Não, fala sério. Mesmo com o depósito, não dá para colocar. Dá para eles, tipo, fazer uma volta aqui, não? Tá, outro problema. Ah, tem como construir as estradas aqui? Que ótimo, gostei. Gostei disso. Não dá para construir aqui. Vou ter que fazer de novo... Uma voltinha de bonde aqui. Tá, oficialmente esses bondes são chatos por causa que você tem que construir isso aqui. Mas fora isso... Hello, bondezinhos. Continue aqui. E aí você vai fechar a linha aqui. Eba! Então agora a gente tem nossa primeira linha de bonde. A gente pode ver os bondes saindo aqui. Daqui é um pouco. Ah! Olha lá, olha lá, olha lá. Então eles vão seguir, parar e tal. O pessoal já está parando para esperar os bondes. Olha que legal. No meio da fumaça, da neblina, né? Da nossa cidade industrial. Olha o controle, olha a diferença da... Uou! Dentro da casa não, né? Essa privacidade do povo. A gente tem que respeitar. Mas olha a diferença aqui da... Do ar. Tanto que é mais limpo. Dá até vontade de respirar fundo assim, ó. Ainda mais essa neve branquinha desse... Eu ia falar dá esse ar. Tipo, dá essa sensação, né? Para não usar piadas ruins. Mesmo que sem querer. Ok, minha eventual avenida que vai rodear isso aqui tudo. Não sei se ela vai ser muito eficiente, mas... Mas ela vai existir. Vai existir, isso é o que importa. Tá, vamos começar a definir. Eu acho que eu não preciso fazer uma estrada grande. Posso fazer uma estrada média, no caso de quatro pistas. Que vai ser mais que o suficiente. A estrada média, 10 são 600 e a grande, 10 são 800. Não é muito maior o valor, né? Sabe de uma coisa? Eu vou fazer isso mesmo. Vou fazer com a grande. Haja esse barulho. Esse barulho é meio chato, né, galera? Inclusive, tinha que estar acelerando o tempo. Para cá, para cá. Agora aqui vai ser meio complicado, porque... Eu quero fazer isso. Aqui vai passar por baixo ou por cima desse esquema aqui. Eu ainda não decidi. Mas, por enquanto, ele está servindo ao propósito, que é... Eu quero fazer um lugar também para conectar... Não, calma. Tem que ser desse. Não, na verdade, não precisa, não. Se for o caso, eu... Atualizo tudo isso aqui para linhas de bond. As conexões de eletricidade estão conectadas... As conexões de eletricidade estão conectadas... Então, conectei aqui. Então, está a SUS. Não, não está conectada aquela parte ali embaixo. Então, aqui a gente vai ter uma saída para os caminhões de comércio, ou, desculpa, de indústria. E eles vão levar para os eventuais comércios que vão ter aqui. Então, eu vou ter que fazer uma conexão aqui. E uma pequena conexão aqui, né? Considerando fazer uma conexão aqui, mas eu não quero que eles usem essa parte aqui para poder cruzar. Se eles quiserem vir daqui, por exemplo, para cá, eu não quero que eles peguem o caminho mais curto por aqui. Eu quero que eles peguem a avenida mesmo. Beleza. Meu dinheiro está vindo de maneira bem satisfatória. Acho que dá para a gente continuar construindo esse negócio barulhento, chato. Que é essa estrada larga aqui. Vamos tentar fazer ela... Vai ser uma estrada meio cênica, né? E, eventualmente, eu vou conectar essa parte aqui, né? Ok. Mais zonas residenciais. Eu sei. Estou fazendo progresso para isso, eventualmente. Bora fazer uma outra conexãozinha de cá. Ok. Por enquanto, isso não vai ser tão usado. Eu acho que vai ser mais usado para alguns trabalhadores e para comércio e indústria. Mas vamos ver como é que vai ser. Ok. Vamos expandir essa parte aqui de dentro. Vou fazer uma conexão... Acho que pode ser de cá, sim. Essas linhas azuis estão muito difíceis de ver. Ok. É, se bem que eu poderia estar contando simplesmente com a... Com o número, né? É só chegar em 10 ou 20. Ok. Tá, e aqui eu vou fazer uma pequena curvazinha. Bacana. Eu acho que falta alguma coisa aqui. Faltando algum pedaço aí no meio. Mas, enfim. Aqui a gente vai ter uma saída, com certeza. Beleza. Ok. E... Bora acelerar o tempo. Eu não sei por que eu diminuo ele. Tá. Eu vou ter uma outra linha de ônibus passando daqui. E colocando as pessoas aqui nesse meio. Acho que tá bom, né? Por enquanto, tá legal. A gente tá perdendo população. Eu espero que porque eles estejam subindo de nível. E não porque a gente tem pessoas indo embora da nossa cidade. Pra garantir isso, vamos fazer um pouquinho de... De residência aqui. Ok. Vamos despausar o jogo. Acelerar. Vamos fazer casas, casas, casas. Casas e mais casas. Aqui no cantinho, o ideal é a gente usar essa ferramenta. Beleza. E também vai ser necessário a gente fazer a tubulação. Eu acho que agora, galera, eu vou guardar dinheiro pra poder pegar o aquecimento. Porque pra ver se diminui um pouquinho esse uso de eletricidade que está extremamente alto. Falar nisso, falar nisso é ótimo. Não sei por que eu falo esses falar nisso, sendo que não tem nada a ver. Olha que legal. Parque da Fogueira. Isso aqui é um lugar bacana de fazer aqui, ó. Acho que tematicamente fica perfeito aqui assim. Parque da Fogueira. Tipo assim. Olha aí, que legal. E aí a gente coloca um bocado de árvore do lado. Se eu não estou enganado, meu mod de árvore está funcionando. A gente faz uma mini florestinha aqui no canto. Pra poder deixar um pouco mais temático as coisas, né? Ok? A gente pode fazer umas árvores individuais aqui também, né? Só pra gente fingir que está gastando algum dinheiro. Então, aí tem uma pequena florestinha. Poderia fazer mais essa floresta na beirada aqui, ó. Eu acho que fica interessante. Principalmente nessa área aqui que eu falei que era mais curva, né? Que eu queria que fosse mais, tipo, dentro da floresta mesmo. Uma área um pouco mais afastada, assim. Tipo aqui, eu vou fazer praticamente sem árvores. E essa parte aqui toda... Aqui, assim. Vai ser mais linha reta e tudo mais. Mas aqui, um pouco mais de árvore não seria ruim. Talvez até algumas árvores individuais aqui. Só pra gente ter aquela sensação de que realmente está bem cheio. Que as pessoas construíram as casas delas no meio da floresta. No meio da floresta não, né? Não exagero, mas... Tá, acho que ficou interessante. Não ficou tão graficamente... Nossa, que legal! Por causa que tem muita neve, né? Mas, eventualmente, eu acho que vai ficar bacana. O nosso aterro de neve. Capacidade está bem pouca porque a neve derrete. Ao contrário, por exemplo, do lixo. Que está 87% da capacidade já. A gente vai ter que... Opa! Ah, o pessoal está começando a morrer. Eu tenho que colocar um cemitério em algum lugar. Esse cemitério vai ficar aqui, ó. Não, vamos colocar aí do lado de lá. Isso. Ah! Ok, o cemitério bem na beiradinha. Parece um lugar apropriado. Ainda mais com esse tema de inverno. Parece um lugar apropriado para um cemitério. Vem cá. Beleza. Ah, eu fiz para interromper a conexão com a água também. Acabei de perceber que isso não foi uma escolha muito sábia. E eu acabei de... Não, isso aqui está tranquilo. Isso aqui também posso apagar. Tá, a gente precisa de um pouquinho de água aqui. Aposto que é uma casa ou outra. Sim, eu tinha razão. Não que nesse caso eu gostaria de ter razão porque... Eu queria que fosse um pouco mais eficiente, mas tudo bem. Beleza. A gente fez aí bastante área residencial. De acordo com a nossa demanda aqui, a gente precisa de bastante área comercial. Eu vou ver se eu faço, nessa parte aqui, um distrito comercial de lazer. Um pedaço de distrito comercial de lazer. Vamos ver se eu consigo fazer isso agora. Com o dinheiro que eu tenho, o que eu ia fazer? Ah, eu tinha que guardar dinheiro para aquecimento. Mas bora deixar aqui na velocidade máxima, que enquanto eu construo isso aqui, eu aposto que o aquecimento vai chegar. Eventualmente. Daqui, eu tinha falado que eu ia fazer meio que uma linha reta. E eu termino a linha reta? Acho que não. Vamos fazer alguma coisa tipo... Pequena curva. E isso aqui a gente faz... Depois a gente conecta essa parte aí. Essa parte aqui vai ser mais importante. Ok. Eu também preciso atualizar estes pedaços para receberem bondes. E outra coisa, eu acho que eu já posso fazer isso aqui como sendo rodovia, posso. O trânsito vai aumentar aqui. Isso aqui não é uma solução a longo prazo, bem temporária mesmo. Mas, por enquanto, vai dar conta do recado. E é isso que importa. Ok, então, bora fazer aqui um distrito comercial. Nossa, nosso distrito... Nossa demanda residencial aumentou demais, hein? Mas eu vou fazer também mais residencial aqui. Bora fazer... Vou ter que fazer uma saída de cá, certo? Na verdade, duas saídas. Bora fazer alguma coisa tipo... Tá, primeiro, vamos construir aqui de um jeito que não destrua essas casas. Eu vou fazer uma outra linha reta até aqui. Beleza. Para apagar esse pedacinho. E aqui é onde eu já vou diferenciar. Vou ser o diferentão. Bora conectar uma coisa até... Até aqui é assim. Ah, que legal o barulhinho dos... Dos bondes. Certo. Bora, então, fazer... Eu sei... Opções... Gráficos, não jogabilidade... Exibir pop-ups de dica no jogo. Bora lá. Bora fazer isso aqui assim. Para cá. E... Aqui eu vou fazer um quarteirãozinho desse de 10. E aí eu vou fazer linhas tortas. Que vem até aqui. E aí daqui eu volto para a linha reta, só que para cá. E eu volto para a linha torta... Mais ou menos... Mais ou menos... Acho que eu vou ter que apagar um pedacinho desse aqui. Não vai poder ser tão grande. Em vez de 10, vamos fazer tipo 6. E a gente faz... Isso aqui. Perfeito. Perfeito. Ok. Tá. E aqui eu vou fazer uma coisa bem densa. Mas bem densa mesmo. Tipo... Ops. Não. Torta. Falei densa. Para ser o distrito comercial. Então, a gente vai colocar aqui... Primeiro eu tenho que definir isso aqui como distrito diferente. Não é um distrito muito grande, mas é um distrito. Ok. A gente põe alguma coisa aqui. Distrito Covas. Não. Bora desfazer isso aqui. Tá. Ah. Cliquei errado. Ok. Eu não entendo por que ele fica pregando nas estradas quando ele... O tamanho não é ideal, mas... Já que ele prefere pregar nas estradas, que pregue nas estradas. Ai, que dificuldade. Ok. Distrito Covas. Este distrito vai ser um distrito... Ah, fala sério. 3.800. Tá pouco. Tá. Falta pouco para a gente fazer este distrito aqui dedicado para a humanidade noturna. Eu preciso de mais residências aqui. Obviamente. Ok. Aposto que é esse pessoal que vai me xingar muito, porque se eles quiserem atravessar... Ah, eu posso fazer uns... Um... Um... Negócio de... Passagem pedestre. Vou falar que esse negócio não pode... Não pode demolir... Ah, eu não posso reconstruir. Aqui eu posso construir. Tipo, aqui eu posso construir também. E... Só. Uma coisa também que eu poderia fazer era zonas de bicicletas dentro da... Dessas regiões. Ah, está sem água. Para variar. Ok. Meu dinheiro não subiu tanto quanto eu gostaria. Eu acho que é porque eu inconscientemente diminuo a velocidade do jogo. Para poder pensar um pouco melhor. Eu preciso de mais lixo. Tá. Esse daqui está cheio. E eu podia tanto ter uma incineradora. Ainda não. Falta... Nossa, muito. Falta muito. Bora fazer esse esquema aqui de lixo. Estou tentado a fazer, tipo... Nesse canto aqui. Bora tirar uma estradinha daqui. Negócio mais assim. E assim. E aí... Coletor de lixo. Eu vou fazer uma estrada aqui subterrânea também. Para cá. Ok. Na verdade, eu posso até desconectar isso aqui. Para evitar que qualquer pessoa pegue isso aqui achando que é um atalho para sair daqui. Então, deixei isso aqui. Vai ter conexão direto com o centro da cidade. Vai ter uma outra aqui que talvez faça essa parte ali. Agora que eu pensei, eu poderia ter feito a mesma coisa, tipo aqui. Bem no cantinho. Vou fazer uma conexão dentro da cidade, mas tudo bem. Bora dar aquela acerelada no tempo, né? Porque eu tenho o português muito correto. Eu preciso de mais zonas comerciais aqui. Beleza. Posso até fazer mais um pouco aqui também, porque não. Ok? E eu acho que eu vou fazer mais um pouquinho de zona comercial. Tipo, em lugares mais aleatórios aqui. Tipo, no cantinho aqui... Aqui não precisa, na verdade. Falar a verdade para vocês, não precisa. Mas aqui, talvez, sei lá... Aqui, por exemplo. Posso fazer um pouquinho de comercial aí? Beleza. Essa área aqui depois vai ganhar um upgrade para alta densidade. A gente está com sérios problemas de lixo. Tipo, sérios mesmo. 4% da capacidade. Mas acho que isso vai se resolver, né? Daqui um pouquinho. Porque é só a questão dos caminhões de lixo chegarem até aqui. Porque eles não podem colocar o lixo aqui nesse aterro. Eles só podem colocar o lixo naquele outro aterro. Pensando nisso... Ah, falar nisso... Outra coisa, eu não fiz conexão aqui, né? Isso foi um erro grave? Um erro grave? Uma conexão de cá. E eu estou tentando até fazer uma conexão aqui. Aqui... Não, aqui dá bad. Fiz uma conexão aqui. Porque aí... Eles só vão virar aqui se eles forem entrar. É, essa lógica está correta. Preciso de mais água pelo jeito e eletricidade também. Nossa, a temperatura está caindo bem rápida. Bem rapidamente. Mas aqui não tem água mesmo. Eu ia falar... Novamente, eu estou continuando o pensamento que eu fiz. E achei que eu tinha falado em voz alta. Está tendo falta de energia também, né? O que me leva a pensar de que a nossa cidade precisa urgentemente de um aquecedor de água para poder tirar esses efeitos desse inverno aí rigorosíssimo. Bora fazer mais uma pequena fileira de casas aqui, porque... Porque eu posso, basicamente. É por isso que eu vou fazer. Bora fazer mais aqui. Esse pedacinho aqui, moço, não. Esse pedacinho aqui também, não. Esse aqui eu vou desonear. E zonear como comércio. Não faz sentido ter... Não é igual aqui no Brasil, que você tem o comércio embaixo e a casa do cidadão em cima. Em Artotska, as coisas são diferentes. Dá aquela acelerada aqui no tempo. O problema de lixo ainda é bem recorrente. Outra coisa, eu estou sentindo que eu deveria estar melhorando alguns serviços. Por exemplo, a nossa educação... Espera aí, manutenção por semana, isso aqui é 64 mesmo? Acho que isso aqui é um erro de digitação, hein? Se for 64, é muito bom. 24 mil, 35 mil, meu Deus. Não, vai rolar isso agora, não. O que vai rolar é outro aterro. Mas o aterro... Eu vou fazer... Se bem que aqui eu ia passar essa avenida, né? Bora passar a avenida primeiro. Aqui a gente vê qual é o espaço que sobra. Vamos fazer bem colado nessas casas. Para não destruí-las, mas também sobrar mais espaço. Para a gente reconstruir o restinho da nossa... Ok. E aí, eu vou só terminar de conectar isso aqui, né? Porque... A gente tem que conectar. E eu vou terminar de fazer alguma área residencial ali. Qual o problema do serviço de colete lixo? Moço, o problema da colete lixo é o seguinte. A gente está tendo uma redução de cortes aí e tal, tudo mais. Mas... Uma coisa que eu gostaria bastante era... Não, mas essa estrada aí não pode fazer... A pergunta é... Será que cabe o esquema de colete lixo aqui? Cabe? Olha que legal. A outra pergunta é... Será que eu consigo... Usar um page down magnífico aqui... Para poder conectar... Esse esquema de lixo aqui? Não, porque é íngreme demais. E eu acabei... Saindo do chão... Saindo do chão não. Parando a construção aqui. Muito... Muito em cima da estrada. Sério? Por quê? Por quê? Bora apagar, apagar, apagar. Aqui deve dar, não é possível. Cidade movimentada. Mais uma... Uma conquista, né? Uma... Sei lá, como é que chama isso? Mais um marco na nossa cidade. Beleza? Parece que está sem energia aqui. Só parece? Ai, cidade... Acho que eu vou colocar... Cara, todas essas coisas aqui custam muito. Essa aqui custa menos, mas entrega menos também, né? Tá, vamos colocar mais uma dela. A gente está ganhando bastante dinheiro agora por semana, o que é bem legal. Eu espero que eu tenha resolvido o problema do lixo. O problema da água vai começar a ser um problema, vai começar a existir em breve. Cara, esse lixo aqui está 100% de capacidade. Vamos começar a esvaziar ele, só para ter... Só para ver se dá uma aliviada. Aí, se eu lembrar daqui uns 5 minutinhos, eu tiro isso daqui, paro de esvaziar, porque aí vai voltar a encher e vai ter distribuído melhor aí todos os nossos aterros. Tá, vamos esperar chegar a 90% aqui e a gente faz. Ah, agora a gente já pode fazer o aquecimento de água, tanto pela caldeira quanto pela planta de aquecimento geotérmico. Tá, saída de aquecimento 80 megawatts, 120 megawatts. Bem melhor esse aqui, né? É um pouco mais caro, a manutenção é... Nossa, a manutenção é bem maior. Só que eu acho que ainda assim compensa, né? Porque a diferença de manutenção aqui, se a gente for olhar, é 160. 160 não é um terço isso aqui e está dando 50%. Então, é mais eficiente colocar a caldeira. Ok, aqui eu acho que já dá para a gente interromper o esvaziamento, para a gente poder voltar a usar os aterros aí de maneira eficiente. Este poste aqui não está fazendo nada. Eu acho que era o propósito desde o começo. Tá, então vamos começar como a última... Não, vou deixar para o próximo episódio. Vai ser a primeira coisa do próximo episódio, a gente começar a fazer as nossas caldeiras, o nosso sistema aí de aquecimento. Eu estou gostando do jeito que a nossa cidade está começando a aparecer. Vou fechar essa parte de cá. E aí eu vou comprar esse pedaço para a gente começar a fazer uma construção aqui mais legalzinha, começar a encher essa ilha. E depois, eventualmente, começar a construir nas outras ilhas. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido mais um episódio de Cities Skylines, jogando com DLC Snowfall. Fiquem ligados para mais aqui no canal. Não deixe de escrever nos comentários o que você está achando da série, quais ideias você tem mirabolantes para a cidade. Se elas não forem tão mirabolantes, eu acho que eu acato elas. Não mais, galera. A gente joga mais no próximo episódio. Falou! Tchau! Tchau!